Agora você vai tomar café da manhã, muito cuidado com o pãozinho. Aí você fala assim, pô, esse cara é chichado, tá implicando com o meu pãozinho. Eu não. Se eu fosse você, eu tomava cuidado. Porque dá uma olhada na história que eu tenho do homem que comeu o pãozinho e foi parar no hospital. Sabe por que que tinha dentro do rejeito do pãozinho? Não morreu daí, ó. Tiago percebeu algo estranho assim que mordeu o pão. Queimou assim e fez aquele barulhinho, eu falei, esse deficiante quebrou. Mas quando o rapaz abriu a boca, o susto fez aquele... Essa lâmina de barbeira estava no miolo. Ele procurou um médico que através do raio-x comprou que Tiago havia engolido parte do material. Isso tinha dor, muita dor e ele tinha que voltar lá não demidiadamente. Foi nessa gosseria que Tiago comprou o pão. Isso acabou de entender o pãozinho. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. A propriedade explica que o produto foi fornecido por outro estabelecimento. Foi encaminhado à vigilância sanitária que agora vai fazer uma análise técnica, uma análise da higiene do local onde foi produzido o pão. E esse produtor, o dono dessa padaria, além de responder na vara criminal, também pode responder na vara cível. Isso porque o cliente pretende entrar na justiça com um processo tentando reembolsar os dias em que ele não pôde trabalhar porque estava no hospital. Por conta dessa lâmina, além de um processo como cliente que se sentiu lesado. Ele tem até seis meses para entrar na justiça e processar o estabelecimento. Obrigado, Heitor, por suas informações. Eu fico imaginando a dor do cara e o susto que esse cara levou quando pegou esse troço. Imagina. Opa, tem alguma coisa em problema e caiu aqui do lado. Ih, é uma lâmina.